Oi gente, hoje eu vou gravar um áudio para vocês sobre a Jade da série Family Reunion ou Reunião de Família, traduzido para o português, que é uma série da Netflix, que a questão de que os americanos estão criticando a escolha da atriz, que eles acreditam que é uma atriz branca interpretando uma personagem negra. Na verdade ela não seria, não vou classificar ela totalmente como uma atriz branca, mas é assim, ela é uma parda, pai negro, a mãe dela é branca, loira, na vida real, a mãe da atriz, da Thalia Jackson, ela é uma mulher branca e o pai dela é negro mesmo. E eles tiveram dois filhos, eu não tenho certeza se ainda estão casados, mas parece até que sim, eu não tenho bem certeza, mas parece que ainda estão casados. Tem dois filhos, a Thalia e tem mais um filho, só que os dois realmente são mais para o lado branco, eles parecem mais brancos do que negros. Eles não parecem nem mulatos, para vocês terem uma ideia. A Thalia Jackson, quando ela usa peruca lisa, ou quando ela mesma usa o cabelo liso, ela é uma moça branca, assim. Ela é muito similar, assim, a aparência dela com a da Maísa, a apresentadora aqui, Maísa Silva, né? Que ela também, a Maísa Silva também, é a mesma situação, mãe branca, pai negro. E a Maísa puxou mais para o lado da família da mãe dela, né? Mas nunca, vamos dizer que se ela tiver um filho, talvez até naça negro, né? Pode acontecer. Porque era a decidência dela. É assim, é o mesmo caso se a atriz da Thalia Jackson e os americanos estão pé da vida. Porque para eles não estar mais colando esse negócio de uma gota de sangue, se vocês forem ver vídeos, para quem entende o inglês, né? Vídeos sobre essa série que a Netflix colocou aqui no YouTube, é muita gente criticando. Por quê? É o seguinte, na história, os atores que foram escolhidos para ser os avós são dark skin, são pele escura. Principalmente o avô, é bem escuro mesmo, bem escuro o ator. Aí, que é a mulher dele, que é a Madia, né? Ela tem a pele escura também, mas não é tão escura quanto a dele. Mas aí, tem os filhos deles, que são três atores que fazem, ou seja, eles têm uma filha e dois filhos. Um deles tem a pele até mais escura, aí tem os outros dois que têm uma pele mais achocolatada, que é o negro brasileiro, né? Que eu digo assim, né? Uma cor de negro brasileiro. Só que a complicação começa já na atriz que escolheram para fazer a esposa dele, desse ator que faz o filho do casal, né? Que seja o protagonista, aquele ex-jogador e tal, famoso, e já está aposentado, né? Esse ator, colocaram ele casado com uma atriz que é birracial. Essa atriz, ela é birracial, mas ela tem uma irmã gêmea e tal, elas já fizeram muito personagem negro. Personagens negras já fizeram uma série em que elas eram protagonistas e tal, ela é irmã dela. Só que não está mais colando o pessoal lá dos Estados Unidos, principalmente as mulheres negras, estão revoltadas, falando que ela não é negra, que ela já é uma atriz birracial. Só que eu não sei se foi por isso que tem um episódio em que aparece a mãe da personagem como sendo uma mulher branca. E no primeiro episódio, eles também falam, fazem uma piada pequenininha, assim, mínima, sobre a cor da personagem da Thalia, né? Que é a Jade. E aí eles têm algumas críticas de mulheres negras, né? Falando que se isso não é uma espécie de clareamento, né? Porque, assim, homens negros casando com mulheres birraciais, ou seja, filhas de brancos, poderia ser até uma brasileira qualquer. E tendo filhos mais claros, e tendo filhos clarinhos, bem clarinhos, até chegar ao tom de ter uma filha branca. Que é o caso da Jade, da atriz, ela parece branca. Se vocês forem ver, não tem como, gente. Eu vou botar a foto dela aqui. Realmente, ela parece branca, ela não parece negra. Ela não tem traços negros, assim. Eles até têm vezes que colocam uma maquiagem nela, assim, mais pesada, pra tentar puxar, umas roupas extravagantes. E, pasmem, tem um episódio em que o pai dela, que é esse Moe, né? Não quer que ela namore um cara branco. Mas eu fico pensando, meu Deus, ele não quer que ela namore um cara branco? Mas ela é branca. Tipo, se fosse uma vida real, chega a ser patético. É o episódio mais patético dessa série, é esse. Em que dá pra perceber essa questão, assim, desse colorismo, né? E a filhinha mais nova também estão reclamando. Que eles acham a atriz que escolheram pra fazer a filha mais nova muito asiática. Ela tem os olhinhos puxados, o cabelo liso. É que é a personagem Amy, né? Que é a filha mais nova. Aí, eles acham a menininha muito asiática. Sabe como seria resolvido o caso dessa série? Essa Netflix, se tivesse, tipo, botado que eles eram... Sei lá, uma família brasileira, ou que o Moe tinha casado com uma brasileira. Porque quando você coloca a palavra Brasil na frente, eles já entendem como essa coisa do mestiço. Mas não. Eles lançaram a série como uma família black. Uma família negra. Uma série negra. E eles não são uma família negra. Uma família mestiça. Uma família brasileira. Uma família latina. Uma família... Um carro de som passou aqui. Mas vamos continuar. Uma família que tem mais a ver com uma família latina. Mas não. Eles quiseram lançar como uma série negra. E colocaram esse medo, né? Os americanos. Tem vários comentários lá falando sobre isso. Eles falaram que essa coisa dos birraciais. De pessoas negras lá. Que casam com os birraciais. Que podem ter filhos brancos. Que esses filhos vão clareando. Até pelo exemplo da própria atriz, né? Da Thalia Jackson. Porque o pai dela é negro. A mãe é branca. E ela nasceu mais pra branca do que pra negra. O pai dela é realmente negro, gente. Não tem como. Mas ela é branca praticamente. Ela pode ser lida como branca. Pode. Mas nunca ela vai ser lida como negra. Ela pode ser lida como uma mulata. Como uma parda. Qualquer coisa menos negra. E ela faz essa personagem, sabe? Tanto que eles até acrescentaram algumas piadas que fazem com ela. Por ela ser branquinha, assim. Ter a pele clara e tal. Tem uma cena em que perguntam se ela é brasileira. Umas meninas perguntam se ela é brasileira. Eu acho que o grande erro foi esse. Eu acho que era pra família ser brasileira. Eu acho que fica a dica aí pra Netflix. Não tem nenhuma série americana com uma família brasileira. Tem séries americanas com a família latina. Mas nunca tem com a família brasileira. Eu acho que se esse personagem Moe, né? Ele fosse casado, a personagem Coco fosse brasileira. Seria mais interessante. Até pelos atores que escolheram. Que realmente estão pardos demais. Estão clarinhos demais. Até mesmo os meninos são um pouco mais clarinhos. Parece que a parte mais escura da família ficou nos avós e foi clareando, entendeu? E tipo, por isso que eles acrescentaram as pessoas que comentaram nos vídeos, né? Protestando. Essa coisa do colorismo, né? E sim, a atriz parece branca. Como eu ainda não vi outros vídeos. Eu pensei que outras pessoas que trabalham até com militância fossem falar. Mas ninguém gravou. Então eu vou gravar aqui, né? Eu não sei se vocês já viram. Se tiverem algum interesse de ver lá. Pra vocês verem. E aí vocês falem. Se vocês tem o mesmo impacto. Quando olham pra essa atriz. Que também acham ela branca, né? Bem, era só isso que eu queria falar. Um beijo pra todo mundo. E tchau. Tchau.